Os meus pernos são de dificuldade Debra a música e a bandeira para o chão Direita aqui é pra cima Eu sou mar, eu sou chão, eu sou pão Eu sou poeira, sou filha de chão Eu sou a raça, eu sou mar, eu sou chão Eu sou pão, eu sou poeira Sou filha deste torrão Eu sou a raça brasileira Eu sou o pé do morro que fica ao lado de uma casela É tão perto que eu acho que eu faço parte dela É lá que eu bato o cavalo no bar de alto Só considerada, sou refato a palavra Do São Bacarei e do São Bacarei e do São Bacarei E a filosofia é cantar os meus pernos com felicidade Esse é só tá lindo É provar que o morro também tem direito a felicidade A música é muito bela